E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vamos começar mais um episódio aqui da nossa linda série da Era dos Inscritos, o segundo episódio e pessoal antes de começar aqui a gente fazer as nossas coisas épicas aqui na nossa casa, as máquinas e tal, eu gostaria de agradecer muito pelo carinho de vocês, o que vocês fizeram aqui em volta mano, olha que bacana, vou mostrar melhor aqui pra vocês, os desenhos que vocês fizeram aqui véi, eu achei muito legal, ficou bem bacana mesmo, olha lá, eu não sei quem fez, na realidade não, não, vamos ver se tem alguma coisa escrita lá, cara tem uma setinha bonitinha aqui, mano vocês tiveram muita manha, esse carinho aí de vocês cara é sem preço véi, é muito bacana mesmo, deixa eu ler aqui ó, casa do ADM Arthur, ai ó o Arthur que fez mano, Obrigadão Arthur mano, sua casa é cabulosa né mano, olha isso aqui, tem um ovo de vidro, muito legal, ô louco, que isso, coração da transformação, vou roubar, posso roubar? Acho que não, vai dar pra roubar? Não dá, e a setinha aqui véi, eu acho que também foi ele que fez, mano muito legal mesmo, brigadão aí, e também fizeram outras coisas aqui, Cara, vocês são muito feras véi, sem palavras, olha lá, escreveram o Crone ali, nessa vilãzinha aqui ó, cadê a vilãzinha? Olha lá, daqui a pouco eu mostro melhor, mas nessa casinha aqui mano, vocês não vão acreditar, o cara me deu altos itens cara, olha aqui, Crone eu fiz isso pra você com alguns itens básicos, não botei muita coisa apelosa, feito por Tonico, 723 e Alexcraft, brigadão pra vocês dois aí, valeu mano, você adora meu canal, tutorialzinho, E ele me deu permissão, pra abrir os baús só pegar, então eu posso pegar o que eu quiser desses baús aqui, se não abrir, bota seu nome em uma placa do seu terreno, beleza, é que então ele vai me dar mano, vários itens né, dá uma olhadinha aqui ó, dá pra fazer algumas coisas básicas e tal, ele não quis colocar muita coisa difícil, pra não atrapalhar a nossa série, e vai deixar um livro de crafting you matter, pra gente usar, então, cada vídeo meu ele vai atualizando o livro e tal, até completar todos os craftings, Eu ainda não sei o que que significa, sinceramente, mas olha isso aqui mano, eu lembro que fazer esses negócios aqui no Minecraft Guerra, era uma dificuldade, véi, e eu lembro que cara, era muito doido, ahn, aí nem sei o que é shiny block, lápis a azulecer e tal, quartz, olha isso aqui mano, olha isso aqui, tem um, isso aqui é um chest, vou pegar esse diamond aqui mano, vou ver o que que esse diamond faz, pegar o melhor asa que esses trem, vamos lá, ou brigadão, não vou pegar tudo agora não, Pra realmente não estragar o jogo, mas cara, brigadão mesmo por ter feito isso aqui, ahn, então vamos ver, vamos arrumar um lugar bom aqui pra pôr o trem, vou pôr aqui do lado das máquinas aqui ó, opa, não dá? Não é de pôr no chão? Ah, é de upgrade mano, a gente tem que fazer um, um baú de diamante antes, pô, tias grelas, eu acho que ele deixou vários diamantes aqui né, só que vai dar um trabalhão fazer, depois a gente pode fazer, deixa eu ver, aqui tem uns dimas né, ele colocou tudo separado, vou pegar tudo aqui, esses coisas de, de, de coisa, de coisa, de coisa, de coisa, Tá? Beleza, então galera, basicamente no episódio de hoje, eu tava pensando em fazer mais ou menos um processinho bem básico pra gente começar a fazer a nossa casa né, porque nosso terreno aqui tá muito cru, e inclusive o dono do servidor aumentou pra mim aqui, porque ele achou que tava muito pequeno, e não daria pra fazer as coisas importantes, ah lá, mas fizeram mais alguma coisa aqui, que que é isso aqui? Eu não vi não, isso aqui é novidade, mano, cheio das setinhas aí, vocês tem muita manha, o Alex Craft fez aqui, você tem permissão na fábrica, pegue quanto quiser, nossa velho, Os caras fizeram, nossa, tem muito you matter aqui, vamos entender o que que ele fez aqui ó, tem aqui um ultimate, um não, um milhão de ultimate hybrids, não sei o que, então o ultimate hybrids vai lá, dá energia e tal, cheio dos cabinhos aqui de, 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 de virido, que vem pra cá, passa, ah, nessa maquininha aqui que não vai dar pra ver o nome dela, putz, Mass Fabricator, que, se eu não me engano, ele pega alguns itens né, cadê, não vai nem ter como eu ver, Mas parece que, depois a gente vai entender isso aqui melhor, quando a gente tiver mais pra frente na série, a gente vai fazer 5 milhões desses aí, mano, vai ser um terreno cheio de ultimate hybrids, vocês vão ver, e aqui também tem mais alguma coisa ali, fizeram né, crony, alguma coisa, vamos ver o que que é isso, ah lá, tem mais, tem mais uns negócios, não é possível, meu Deus, mentira, fizeram isso aqui pra mim, aí crony, não tô foda, mano, e seu John Gamer, mano, mentira, isso aqui não pode ser, ah, tá protegido, ah, bom, pra mim ele tinha me dado isso aqui, golden lantern, que doido, não, mano, mano, muito bacana mesmo esse servidor, galera, e jogar com vocês também é muito legal, então vamos lá, vamos começar aqui, ah, primeiramente, eu gostaria de te chamar pra jogar no servidor, mano, vamos jogar aí também junto, quem sabe, mais pra frente a gente não, não pensa num projetinho de fazer vídeos com vocês que jogam aqui, então, no caso, imagina, eu te chamar pra fazer um vídeo aqui no canal, só porque você joga aqui no servidor, seria muito legal, não seria? Então, então vamos ver, quem sabe vocês animam, se vocês curtem, curtirem essa ideia, né, vamos falar bonitinho, deixa um like aí pra gente ver o que que rola, beleza? Será que, ah, já carregaram isso aqui pra mim? Carregaram tudo pra mim? Caraca, mas dá pra carregar aqui, será? Deixa eu gastar isso aqui, não, é isso aqui, opa, gastei um pouquinho? Gastei, será que dá pra carregar aqui? Eu acho que não, né? Dá, caraca, carrega, muito bom, a gente tem o Ultimate Hybrid Solar Panel, beleza, Então, pessoal, basicamente, eu queria fazer minha casa totalmente de vidro, no caso, por enquanto, não vai dar pra fazer ela inteira por agora, porque vai ficar muito grande, né, mano, vamos fazer uma coisa mais simples e tal, só pra ter um lugar pra gente guardar as máquinas, e eu queria fazer de vidro exatamente pra dar pra vocês verem do lado de fora tudo que tiver feito lá dentro e tal, eu acho que fica uma coisa mais bacana, né? Crona digita barra fly pra voar, casa do modelo... Barra fly? Posso voar? Caraca, eu posso voar! Eu não sabia que eu podia voar! Eu posso voar, mas isso é... Caraca! Que isso aqui? Nitor! Ai, não! Eu achei que tinha quebrado o Nitor! Armaduras? Ah, esse aqui é do cara louco ali, né? Que isso, o cara é sinistro! Olha lá! Jesus amado! O cara é bruto, mano! Eu vou fazer uma casa assim um dia, vocês vão ver! O que que tá escrito aqui, ó? Pode usar as máquinas! Nossa! Rotary Material Induction Furnace! Caraca, mano! O cara é sinistro! Aqui, ó! MFSU, pá, não sei o que lá! E aqui em cima deve tá um monte de coisa de capturar energia, né? Cadê? Aqui, ó! Um monte não, ele deixou duas! Legal, mano! Muito legal a casa deles! Mas então, pessoal! Primeiro de tudo, eu queria fazer uma fabriquinha de vidro, né? Vamos começar, então! Primeiro de tudo, vamos fazer uma crafting table, né, pessoal? Que até agora a gente não fez uma crafting table! E a gente tem que começar, né, mano? Vamos lá! Primeiro de tudo, eu queria tentar fazer os baús, né, mano? Porque os baús lá, que nem tava falando lá, a gente pode fazer um upgrade deles e tal! Vamos usar eles pra armazenar alguma coisa? Vamos começar, né? Fazendo um baú épico! Crystal chest, não! Diamond chest! A gente vai precisar de muito vidro, muito diamante e muito... É, primeiramente, então, a gente não vai poder conversar com isso! Vamos fazer um chest normal mesmo e depois a gente vai aprimorando ele! É, basicamente, eu tava pensando em fazer uma... alguma fornalha, talvez elétrica, será? Não sei, acho que ela não vai funcionar aqui, né, mano? Mas vamos testar! Vamos lá na barro ARP VIP e vamos ver se a gente consegue pegar alguma! Ah, aqui tem a furnace, não! Onde que fica a furnace? Solar panel, não! Solar panel, furnace! Isso! Iron furnace, generator, já tem o meu solar panel! Motherfuckers, nananana, nossa trônica, né, mano? Não tá aqui! Ah, será que tá aqui em cima, mano? Eu queria uma electric furnace! Aqui deve tá! Não é possível! Electric furnace, boa! Vamos comprar ela aqui! Beleza, beleza! Comprei uma electric furnace! Agora, já... provavelmente já vai ter alguma coisa de energia lá! Então, a gente só ligar ela! Só que eu tô com medo de não funcionar, né? Será que tem a iron furnace também? Sei lá, se não der certo... Deixa eu ver se tem aqui a iron furnace... parece que não! Mas, beleza! Vamos tentar lá! Quem sabe dá certo! Isso aqui vai ser mais uma tentativa mesmo, porque eu já falei pra vocês que eu não sou bom! Então, pode ser que isso aqui exploda nesse exato momento! Filha da puta! Sabia que ia explodir! Porque, provavelmente, isso aqui é de nível mais alto, né? Será que tem que ser a induction? Vamos lá! Barra o arp VIP! Se for a induction, vai ser bom, hein, mano? A induction furnace tá aqui, eu acho! I don't know! Ah, induction furnace... Eu não sei, cadê? Acho que tá ali em cima! Mano, eu, sinceramente, vou aprender muito com a série! Ah, porque eu não sei nada, cara! Basicamente, eu esqueci tudo! Vamos tentar comprar, mano! O problema é que esses negócios são caros lá! 4 mil reais! Meu Deus! Vamos lá ver se vai pegar certo esse trem aqui! Vamos lá! Ó! Ó, o cara voando! Ó, o cara voando aqui! Putz, grila, mano! Tô colocando do lado errado! Putz, ferrei meu jogo agora! E agora, maluco? Vamos ter que fazer iron furnace mesmo! Porque... Ai, bosta! Não sei! Deveria ter pesquisado mais, mas... Cara, MFSU aqui recebendo, pá, não sei o que lá! Era pra ela mandar! Acho que não pode ligar direto! Tem que ser de algum lado! É, infelizmente, não vou saber o porquê agora! Mas se você souber aí, me diga, por favor! Ahn... Então, iron furnace... Iron furnace seria normal! Electric... É, mano! Eu queria fazer... Vamos fazer o generator, então! Generator a gente liga na electric! Generator tá aqui! Beleza! É, a gente vai ter que comprar, porque no caso a gente vai perder muito tempo fazendo isso aqui! Acho que eu nem tenho refined iron ainda! É, realmente! Vamos lá, então! Barra o arp vip! Vamos comprar... Barra o arp vip! Beleza! A gente vai comprar o generator que vai gerar energia e vai mandar energia pra electric! Beleza! Vamos ver o que isso aqui vai dar! Isso aqui é mais baratinho! Olha lá! Isso aqui é 500 reais! Isso! Baratinho! Que vai dar energia pra electric! Vamos ver o que isso vai dar! Cabo também a gente vai precisar, no caso, né? Porque... Electric... Cadê a electric aqui, ó? Vamos comprar a electric! Beleza! Mano! Então, beleza! Isso aqui não é esse cabo que não! É um cabo que transfere energia! Não é uma pipe! É um cable! Será que aqui tem? Aqui, ó! Cable! Acho que é esse aqui mesmo! Não sei se esse aqui é o mais adequado! Mas vamos comprar uns aqui, ó! Vamos ver quanto que dá! Nos 64! Não é isso tudo, não! Precisava disso tudo, não! Vamos ver agora! Vamos ver o que isso aqui vai... Ah, esqueci de comprar a merda do carvão, mano! Daqui a pouco eu volto lá! Mas, beleza! Vamos começar aqui! O generator tá aqui, então! Basicamente a gente vai colocar carvão aqui! Vai gerar energia e tal! Não sei se é aqui ou aqui! Enfim! E depois ele vai transmitir energia para a nossa electric furnace! Vamos ver se dá... É aqui do lado que a gente coloca? Eu não sei! Agora a gente tem que testar! A electric furnace, basicamente, vai fazer com que a energia chegue, né? Não sei se vai chegar por esse jeito aqui! Qualquer coisa a gente coloca um cabo! Então, vamos lá começar a comprar as areias e carvão, né? Areia, no caso, eu acho que tem aqui, ó! Areia... Mano, mano, mano! Eu não sei onde tá a areia! Mas tem areia! Eu achei areia! Acho que tá aqui dentro! Beleza! A gente vai comprar areia, carvão... E... Aqui a areia! Vamos comprar... Nossa! Muita areia aqui! Caraca! Eu gastei uma? Não era pra ter gastado! Aí! Comprou muita areia já! É baratinha, cara! Sete coins, olha lá! Barataço! Beleza! E o carvão tá ali! Eu acho que o carvão é um pouquinho mais caro, né, mano? Porque carvão é... Carvão é coisa bruta! Carvão... Hã? Você não pode comprar aqui! Por que não? Por que eu não posso comprar daqui, meu filho? Tem dinheiro, não? Acabou o meu dinheiro? Bate ou esbarra money e fala alguma coisa! Ih, eu tenho dinheiro pra caramba, mano! Por que eu não posso comprar aqui? Filha da mãe! Como não? Como não? Eu vou tentar colocar madeira lá, então! Nossa, então nós vamos ter que fazer... Nossa, mano! Barra home casa! Por que eu não posso comprar daqui, velho? Eu tô triste agora! Isso é discriminação! Ah, funciona! Do mesmo jeito também, olha lá! Então isso aqui vai gerando energia... Deixa eu ver se manda pra cá! Manda pra cá sim! Aí aqui a gente coloca as coisas... Mano, e vai funcionando muito rápido! Só que no caso vai armazenando tudo aqui, né? A gente pode colocar upgrade... Ah, mas é complicado colocar upgrade, né? Ah lá! Só que gasta bastante, galera! Esse é um dos problemas! É, eu pensei em ligar isso aqui... Mas eu vou ter que saber o que tem de errado, né? Porque... No caso eu sei que isso aqui é de alta energia... Provavelmente a electric furnace é de baixa voltagem, né? Será que tem o... Transformator? Transformator... Esse cara aqui, ó! Isso, mas é meio difícil de fazer ele, né? Porque olha aqui... Nossa, vai pegar uma madeira especial e tal... Então é meio complicado, né? Mas enfim... Espero que vocês tenham gostado dessa iniciação aí, né? Mas basicamente isso aqui vai ser só um comecinho mesmo... Porque... Vai ser complicado ainda a gente aprender as coisas... Eu li um pouquinho... Mas eu ainda tô aprendendo... Vamos colocar vidro bruto aqui mesmo, mano... Nós vamos fazer uma casa bruta aqui... E vai ser bem divertido... E galera, não deixem de comentar aí também... As opiniões de vocês aí sobre a série... Eu quero realmente saber o que vocês estão achando... O que a gente pode melhorar e tal... Pra você se divertir aqui junto comigo, hein? E também ainda tá de pé aí... A possibilidade de chamar alguns aí... Pra participar dos vídeos, beleza? Então... Pessoal... Vou ficar esperando aqui... Cozinhar isso aqui tudo... Infelizmente a gente não tem um upgrade, né? Ainda... Deixa eu ver aqui... Upgrade... Será que dá pra fazer alguma coisa? Opa! Que isso? Peguei osso... Upgrade... Acho que não vai dar ainda... Isso aqui é mais pra baú, né? É, mas enfim... Acho que agora vai dar pra gente pelo menos começar a fazer uns baúzão aí... Enquanto faz aqui... É, vamos começar... Deixa eu ver aqui... Vamos colocar mais coisa aqui... É, carvão vai... Eu vou ter que minerar depois... Ou então eu vou dar um jeito... Mas... Vamos começar a pensar nos baús aqui, galera... É... Os baús... Vamos começar... Qual os chests que a gente tem que começar? Vamos fazer o de diamante... Que eu quero ele upgradeizado... Então primeiro a gente vai precisar de ter esse... E encher ele de iron, né? No caso a gente já tem... Vamos fazer tudo, velho... Vamos fazer tudo... Porque aquele baúzinho ali vai ser o primeiro nosso... Vai... Esse aqui vai ser o baú de chest... Totalmente upgradeizado... Graças a vocês aí... Porque... Vocês me deram um upgrade... Pra fazer esse upgrade, velho... Eu não tenho nem ideia de como que é... Deixa eu ver aqui como que é... Só pra ter uma ideia... Upgrade... Ah... Não é tão difícil, não... Ah... É... É... Mas... Mas valeu... Vai ajudar demais... Vai facilitar muito a vida... Agora a gente vai precisar de... De... Gold, né? No caso eu tenho o Gold aqui, né? Porque eu sou VIP... E eu realmente... É... Recomendo vocês aí... A comprarem VIP, mano... Porque quem gosta de jogar isso aqui... É... Vai aproveitar muito, né? E esse servidor aqui é bem confiável... Eu lembro que eu gravava nele já há muito tempo... Já gravei... E... Quem conhece o canal sabe que é totalmente tranquilo e tal... Os admins são bem gente boas... E vale a pena sim comprar VIP, beleza? Então... Vamos ver aqui o Diamond... Eu já tenho esse aqui... Agora... Diamante, diamante... Pá... Diamante... Falta... Vrido, vrido, vrido... Cadê os vrido? Vamos pegar aqui os vrido... Beleza... Agora já deve dar pra fazer... Ahn... O Diamond Chest... Beleza... Fizemos aqui o Diamond Chest... Agora... Vamos colocar ele em algum lugar bem massa... Vou colocar ele já bem aqui, ó... Bem no meio... E esse aqui... Caraca... Olha o tamanho do trem... E aonde que eu... Que isso? E aonde que eu coloco o upgrade nele? Ou... 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 Aqui não é... Eu preciso saber onde que é... Aqui... Onde que é... Diamond to Crystal Chest... Ah, é de cristal... Caraca... Que isso? Eu acho que eu tenho de cristal ali também... Vou até dar uma olhada... Nossa... Dei muito mole, mano... Eu não sei... Problema que eu não sei onde que eu vou colocar... Bosta... E agora? E agora? Vamos ver aqui... Deve ter de cristal... Lembra que tinha? De cristal... Não, não é que não... Aqui... Por favor... Cadê... Cadê... Cadê o de cristal... Cadê o de cristal? Não... Cadê... Iron... De cristal... Deixa eu ver como é que faz o de cristal... Ah, é do cristal... Nossa, é tão fácil, mano... Tão fácil... Vamos fazer logo o de cristal... Só que eu não sei como que eu vou dar um upgrade nele... Basicamente... Isso, né... Esse é um dos problemas aqui... Vamos quebrar ele aqui com a Diamond Drill... Mas será que... Ah, não é possível que isso aqui vai quebrar, né... É... Quebrou de boa... Pra mim ele ia explodir... Ou então ia ferrar meu game... Mas ok... Ahn... Agora a gente tem o de coisa... Vamos fazer vidro em volta dele, né... Pra poder ficar... Como... Valeu moto aí... Pra atrapalhar o vídeo, né... Nóis demais... Vamos ver como é que ele fica... É... O tamanho dele, mano... A gente tem o baú de cristal agora... Ahn... Item banido... Ah, meu Deus... Caraca, velho... E agora? Fizemos tudo isso aqui à toa... Não... Não... Ah, ele voltou... Não tem como voltar pro modelo antigo, não... Ah, meu Deus... Depois eu faço ele então... E... Por favor, me digam como que eu posso dar o upgrade... No de diamante... O que que eu tenho que fazer pra colocar... Aquele negócio upgrade nele... Então é isso, pessoal... Muito obrigado aí por ter assistido... Esse é o comecinho da série... Espero que vocês estejam se divertindo... Ahn... E vamos jogar junto aí, galera... Esse aqui... Tudo vai estar na descrição aí sobre o servidor... Deixa o joinha aí no vídeo... Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito... E veja os links na descrição aí... E me siga nas redes sociais... Falou, galera... Então... Um beijão pra vocês aí... Muito obrigado a todo mundo pelo carinho... E fui!